Começa agora o Espaço Livre, hoje com o alfaiate Francisco Secon, o Chico Secon, uma das poucas representações da nossa cultura viva de ouro fino. Sempre alfaiate, com muitas histórias para contar. Boa tarde, Sr. Chico. É um prazer tê-lo aqui no Espaço Livre. Igualmente para você. É uma honra estar sendo entrevistado por você, viu? O senhor começou a profissão muito cedo. Quando o senhor começou? Conta um pouquinho para a gente. Eu comecei com a idade de 8, antes de aprender o ofício. Mas eu, para dizer a verdade, eu aprendi o ofício. Não sei se é o orgulho, o que é, porque eu fui chamado, eu gostava mesmo. Eu era apaixonado por o ofício de marceneiro. Mas eu modifiquei na hora, quando eu recebi uma ofensa de um patrão meu. Ele falou que eu não seria um alfaiate. Ele falou que não seria? Não. Eu tinha 8 anos, eu era moleque. E o senhor já foi trabalhar? Já, desde 8 anos que eu trabalho, minha filha. E foi uma necessidade da família? O senhor que queria trabalhar? Não, não. Meus pais sempre, meus irmãos todos já começaram a trabalhar, muito novos, né? Nessa época era normal as crianças trabalharem? Era que é tempo estudar, tanto é que eu tenho só o Domingos que é formado na escola de comércio. Os outros não têm formatura, eu tenho o quarto ano de grupo. E se eu fizesse outra coisa, eu acredito que seria bom do mesmo jeito, porque eu gosto das coisas tudo com perfeição. Então, como alfaiate, o senhor dominou. Modéstia, parou que em 1970 tinha 19 alfaiatarias ourofinas com a minha, já era formado. Teve uma pesquisa lá, que é a Orpep. De fora, eles me elegeram o mais popular da cidade. Em 72, teve de novo de fora, ourofinas, até tinha mais de 20 alfaiates. E eu ganhei de novo, primeiro lugar e primeiro lugar. Dois anos seguidos. Dois anos seguidos. Diploma de Honro ao Mérico. 70 e 72. O senhor tem consciência aí, desde os oito anos até os 88, quantos ternos, quantas roupas o senhor já fez? Os meus ternos, para dizer a verdade para você, já foi, olha, para os Estados Unidos, Portugal, Argentina, Canadá. Aqui no Brasil não tem cidade que eu não trabalhei. Agora, vou explicar por que foi para lá. Moças daqui que casavam com rapazes de outros países, e elas falavam, ó, quem vai fazer seu terno é o Chico Afaiate. E era eu. E eu, então, fazia com maior força. Agora, eu tive uma vantagem sobre os outros, que teve aqui um professor chamado Aníbal Martins, que deu aula até nos Estados Unidos. E o preço dele era 300, porque ele teve a mirréia, sei lá quanto que era, um dinheirão. Ninguém teve a coragem que eu tive de pagar os 300 reais. Quer dizer que, além do corte que eu já sabia, eu aprendi as manhas que o ofício Afaiate tem. Me glorifiquei por isso, porque eu aprendi muita coisa e passei para os outros, meus colegas, que eu nunca teve orgulho nessa parte. Ensinou ele. Ensinei muita coisa que eu aprendi para os outros, está entendendo? E fiquei sendo conhecido em todo lugar, em São Paulo. Eu trabalhei para o secretário do Franco Montoro e vinha fazer roupa comigo. Deixava de fazer lá para vir comigo. Lembra o nome dele? Doutor Luiz Calderari. Doutor Luiz Calderari. Além dele, mais alguma autoridade que o senhor se lembre? Ah, os prefeitos, todos eles, eu fiz roupa para eles. No atual, já fez alguma? Imagina, lógico, bastante. Ele é amigão meu, doutor Maurício, do Cacau. Doutor Odir. Doutor Odir, até o meu amigo, ele almoçava comigo aí na minha casa. Nosso se dava muito bem, né? Quanto tempo para o senhor fazer um terno? Eu e meus oficiais, que eu trabalhava com sete oficiais, eu trabalhava até uma, uma e meia da manhã, dia e noite. Muito serviço, fazer consórcio de terno. Eu fazia uma média de 17, 18 ternos por mês. Por mês. Por mês. Muito caprichado. Muito caprichado. E não trabalhei só para pessoas. Trabalhei para capinador de rua, até o mais alto grau. Porque esse doutor Odir Scaldiara é um dos secretários mais fortes, acho que é do Franco Montor, na época. Para essa pessoa lá atrás, que falou que o senhor não teria condições de ser alfaiate. Eu não posso dar o nome dele, porque o filho dele é vivo ainda. Hoje o senhor se sente feliz de poder mostrar para todos que o senhor conseguiu ser o alfaiate? Eu consegui e levei o negócio a sério e modéstia a parte. Tudo que eu ia fazer, modéstia a parte, eu ia fazer com perfeição. O senhor não chegou a contar quantos foram os ternos? Não, não dá para contar, né, Bem? Porque eu trabalhava com sete oficiais. Aqui, três comigo e quatro em casa. E eu pegava os melhores, pagava o melhor para fazer, por exemplo, as calças. Agora os paletó, tinha eu e mais dois que trabalhavam comigo. Tinha que trabalhar do meu jeito, do jeito que eu queria. E era perfeito também. Melhor tecido para o terno? Há que tempo nós tínhamos a aurora. A aurora é o melhor tecido. E tem uma passagem. Eu tinha dois freguês aqui, o Zé Faria e o Luiz Bonini. Eu acho que nem nascido, não era ainda. E eles foram assistir a Copa, a primeira Copa, acho que na Inglaterra. E o Luiz Bonini, que era amigão do Zé Faria, freguês meu, comprou dois cortes lá em Inglaterra. Ele chegou aqui e falou, Chico, capricha nesse terno, porque custou um olho na cara. E eu já tinha medida dele. Aí abriu o corte, eu olhei e falei, Sou Luiz, esse terno, esse corte aqui, o senhor comprou lá em coisas? Ele falou, é lá, isso é inglês, tecido inglês. Ele falou, Sou Luiz, um é inglês. Agora o outro é brasileiro. Ele falou, por que? Falei, está marcado aqui o carimbaro, né? Mas é o melhor tecido nosso, velho, é o melhor tecido. Então ele virou e falou pra mim assim, Chico, se você contar pro Zé Faria, o Zé Faria é muito gozador, ele vai gozar de mim e vai contar pra todo mundo. Ele não fala pra mim que eu não faço mais roupa com você. E eu guardei o segredo até ele morrer. Então ele foi pra Inglaterra, comprou o tecido brasileiro lá. Comprou o tecido brasileiro, a Aurora. E ainda pagou mais caro. Pagou um dinheiro, tá entendendo? E serviu de gozo. E depois de muito tempo que ele morreu, eu contei pro filho do Zé Faria, nem não contei pro Zé Faria. É os dois friguezão, meu. Eu trabalhei com todos os prefeitos aqui, todos. Pra experimentar, pra ficar fazendo as medidas. Isso aí que o corte que eu te disse, que aprendi com o professor Aníbal Martins, pra correção de defeito. Você vai passar a notar uma coisa que eu vou te falar. Você vai ver um terno na televisão, você pode olhar todos os ternos na televisão, você nota, observa isso. A manga direita dá a impressão que tá mais curta que a outra. Por que acontece? Porque isso aí, ele me explicou. Quando a pessoa faz tudo com a mão direita, então o que que acontece? O braço cresce mais um centímetro, um centímetro e meio, às vezes até dois. Do que o outro lado. que ele me ensinou, você tem que observar, e na hora de cortar, você dá os dois centímetros. E na hora da prova, fica igualzinha a manga. Isso só vai acontecer mesmo com alfaiate, né? Porque se hoje vai numa loja comprar um terno, vai ser tudo na mesma medida. Tudo na mesma medida. E nota... Sabe aquele bate na record? Nota os ternos dentro de você. Pode olhar a manga direita. Eu olho assim e falo, ah, mas ela tá mais curta do que a esquerda. Entendeu? Tem muitas manhas que eu aprendi e passei para meus colegas. Agora, assim, já não tem mais alfaiate, orfino? Só o senhor? Não tem, só eu, né? Eu tô aqui, eles não querem que eu trabalhe mais. Meus filhos não querem que eu trabalhe mais. O senhor fica aqui sentado. Fico sentado, ouvindo música, batendo papo com um com o outro. Toda hora tem gente conversando comigo. Minha filha queria levar, eu fiz apartamento lá. Terminou um, queria que nós fôssemos pra lá. Falei, ah, bem, eu não vou. Faz 66 anos que eu moro aqui, não vou. O senhor natural daqui? O natural de ouro fino. Quantos filhos? Eu tenho três, dois homens, uma mulher, que é o Chico da farmácia, Paulo Roberto Secom, que aposentou agora como reitor das escolas agrícolas, que é lá em Pozo Alegre. E tem a minha filha, casada com o Dimas Bolognani, que mexe com o negócio de computação, faz programa, sabe? Netos? Seis netos. Quatro mulheres e dois homens. Todos formados. Um formou advogado, que é filho do Chico, que trabalha em São Paulo. Filho da Soninha, do Poligrota, já andou pra tudo quanto é lugar aí. E tem as duas, minha filha de Pozo Alegre, que formaram uma advogada, e a outra administração de empresa. E essa aqui é advogada, ela é chamada fora pra fazer maquiagem. Laís Secom Bolognani. Ela faz maquiagem? Maquiagem, mas é maquiagem fina, você tá entendendo? Ela foi chamada agora em São Paulo, todos esses lugares assim, com um casamento muito chique, pra fazer maquiagem, aquelas coisas, tudo, você precisa de ver o serviço que ela faz. E ela formou advogado. Pensando num coração de alfaiate, lá atrás, de oito anos, agora vendo essa família constituída da forma como ela foi constituída, o senhor, a sua esposa, como é pra vocês verem isso? Me sinto realizado por ter os filhos e os netos que eu tenho. Meus filhos, meus netos, minhas netas, me adoram. Pra mim não tem riqueza maior. E a minha esposa, 67 anos de casado. Maria José da Conheça a Cor. É a minha vida até hoje. Passei por aqui, o senhor tava ouvindo música sobre Orofino. Uma música diferente, eu acho que não é conhecida pelas pessoas. Eu acho que não. Porque foi esse rapaz que morreu lá em Curitiba, um amigo meu, ele morreu com 93 anos. Ele mandou pra mim. Ele compôs, cantou? Pois é, aí, pelo jeito que me falaram aí, que ele era cantor, ele cantava. Ele era a treta que o Orofino, quando era, sabe? Bruno Guidi. Ele que fez a música, e ele canta. Vamos colocá-la baixinha e continuar a nossa conversa? Conversamos com o Chico Secon, aqui na alfaiataria tradicional. O único alfaiato de Orofino, ainda com a sua máquina de costura. Oitenta e oito anos. Senhor Chico, o senhor lembra de Orofino? Quais as épocas que o senhor gosta de recordar? Orofino foi conhecido em uma das cidades mais importantes do Brasil. O que acontecia nessa cidade. Os carnavais, eu me lembro que eu era moleque, e depois fui crescendo e acompanhando, porque toda a vida eu gostei de música, de carnaval. Vinha gente do Rio de Janeiro passar o carnaval em Orofino. De todas as cidades e com vizinhas, vinha para Orofino. Orofino teve o melhor carnaval. Podia ser que perdia para o Rio de Janeiro, para esse lugar. Eu cheguei a assistir um carnaval aqui, que tinha 21 blocos de carnaval. Isso foi na década de quando? Ah, eu devia ter quanto, meus? Treze anos. Treze, quatorze anos. Eu nasci em 31, né? Então década de 40. É, mais ou menos isso aí. Orofino, nós chegamos a ter dois batalhões, dois exércitos aqui, Orofino. O 11 BC e o 12 RI, que é de Orofino. Orofino foi uma cidade que o povo adorava. Sobre o batalhão, o senhor serviu aqui, Orofino? Não, eu fiz o tiro de guerra aqui, Orofino. Onde é, subindo aqui, onde é... Escola normal? Escola normal. Teve também visitas de políticos, como Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves? O Juscelino Kubitschek, acho que teve aqui, Orofino. Teve aqui, Orofino, sim. Tancredo também. Aqui nós tínhamos aquela época que o senhor Gustavo Barbosa foi prefeito, doutor Francisco Bueno Brandão foi prefeito, Silviano Miranda, esse povo todo, todos meus amigos. Os bailes daqui da cidade, o senhor chegou a conhecer a sua esposa, como é que foi? Nós não perdíamos o baile. Nós éramos... Pode perguntar para algumas pessoas da minha época, quem que dava início nos baile de Orofino? Pé de valsa. Éramos pé de valsa. O baile estava... A gente chegava lá, estava todo mundo tocando orquestra, ninguém dançava. Nós chegávamos lá, agora vai começar o baile. Nós dançávamos até... Não mais inicia, não. Duas horas, duas e meia, a gente vinha embora. Mas começava cedo, né? Começava a dez horas, em pontinho começava o baile. E a gente não perdia músicas, tanto eu como minha esposa. O senhor estudou a hora? Grupo Escolar Bueno Brandão. Parti para começar aprendendo ofício. Aprendi com um cara, Geraldo Floriano, mas ele tinha um filho de Geraldo Bodinho. Era o melhor palitozeiro da região aqui de Orofino. Só teve bom professor? Melhor não precisa. Ele era tão caprichoso como eu fazia até quando eu trabalhava. O linhavo, para não aparecer a ponta do linhavo para fora. Porque, naquele tempo, fazia a interterra primeiro, depois para armar o peito e tudo. Linhavava. E eu vou mostrar um pedaço para vocês, que não é mentira. Esse aqui é de um promotor da borda. Ele ganhou dois cortes e trouxe para mim fazer. E eu comecei a trabalhar no pano, notei que o pano estava podre. Ele tinha ganho de presente, ele não sabia. Não utilizei, né? Mandei chamar ele, mostrei para ele tudo. Ele falou, ah, Chico, isso aí eu ganhei faz tempo. A loja fazia tempo, tinha fechado. Então ele me deu. Esses dois cortes. E na hora de acertar a conta com ele, eu falei, não, esse serviço aí não é levado. Não, eu vou pagar o trabalho seu. Você não tem nada com isso. Coitado, me pagou. O senhor parou de trabalhar com alfaiate há quanto tempo? Bom, trabalhar mesmo eu não parei, né? Porque eu estou aqui, que nem essa semana, o rapaz, Chico, faz uma barra de calça para mim. Eu peguei, fiz para ele, mas continuo trabalhando. Se você comprar um paletó, ficou comprida a manga, eu curto calça, espicho, a cintura, se for preciso apertar. Mas fazer de novo, o Chico agora quer que eu faça, meu filho quer que eu faça duas calças brancas para ele. Ah, então o senhor continua. Não, se for preciso, se for preciso, eu faço. Mas eu não faço para freguês. Agora, semana passada, chegou o parente do Serra lá, infelizmente eu não trabalho mais. Mas meus ternos já foram para tudo quanto é lugar. Se for preciso cortar um terno e fazer, eu faço de novo. Só que eu vou levar mais tempo, né? Porque a agilidade acaba, né? Se fosse para começar de novo, ter uma nova vida, o senhor iria costurar? Iria, porque eu tomei amor na profissão. Por que eu aprendi o ofício da Faiete? Porque a mãe da pessoa que eu estava trabalhando, eu ganhava 30 mil reais por mês. Lavava até o banheiro da casa dele. E a mãe dele chegou e falou para mim assim, eu era molequinho, né? Chico, vai na farmácia do Américo Rossi, vê se tem esse remédio aqui. Deu por escrito, eu fui, cheguei lá, levei. O Américo falou, tem sim. Peguei e vim. Aí ela virou e falou assim, quanto custa? Eu falei, ó, você não mandou perguntar o preço, mandou perguntar se tinha. Mas você é burro mesmo, hein? E aquilo me doeu em mim. E eu respondi maquiada para ela, o dono quis bater em mim. Aí um colega que tinha lá, de Rodiné, ele falou, não, você não vai bater nem não, ele está certo. Eu ganhava 30 mil reais por mês. Aí comecei a chorar, eu era moleque. E falei, vamos acertar a conta aqui. Saí de lá, 30 mil reais. Cheguei em casa, esse Geraldo, que era afilhado do meu pai, estava lá conversando com ele. Era o melhor para fazer, Diorfino. Ele viu a história, eu contei toda a história para ele. Ele falou assim, Kim, me chamava de Kim. Você quer aprender o filho Safaiete? Falei, agora eu quero. Eu quero porque na hora, lá ele quis bater em mim. Porque eu falei para ele, ele falou, olha, fulano, eu vou aprender e vou pôr você aqui, ó. Aqui, ó, é no braço. No braço, quer dizer que eu pôr... E consegui fazer isso, viu? Quanto você ganha? Ela falou, eu falei, 30 mil reais por mês. Ele falou assim, então você vai trabalhar comigo segunda-feira e em diante. Na par da manhã, eu era profissional em fazer casa. Fazer casa, à mão. Na roupa, é. Você pode fazer na par da manhã, que todo mundo te procura para fazer casa, né? Então você ganha esse dinheirinho até o meio-dia, né? E depois do almoço eu venho, porque ele levantava à tarde. E eu vou te ensinar o seu ofício. Em três meses eu aprendi a fazer pantalho. Quando eu estava no auge, aqui tinha punhado de afetaria, né? Eles queriam que eu fosse trabalhar com eles. Então um me prometia tanto a mais, outro a mais, não sei o quê, tal. E esse que me chamou de burro, mandou um oficial dele falar para mim, eu ganhava 120 cada paletó. Ele falou, se eu quisesse trabalhar para ele, que ele me pagasse 150. Eu me vinguei dele, falando assim, que burro não servia para trabalhar para ele. E mostrou o cotovelo. Bom, no final de tudo isso, essa pessoa, eu olho por ele até hoje, porque ele que assinou para me aposentar. Fizemos as pazes, tá entendendo? Isso é uma história de superação. Uma história de superação. Aprendi, me arrependo. Ensinei para os meus filhos, qualquer profissão é digna. Procure, não é orgulho, fazer melhor do que o outro faz para você ter valor. E ter um preço bom, não precisa explorar. Não é porque você faz melhor do que o outro, que você vai explorar. Eu trabalhava com dois grupos de consórcio. Sr. Chico, chegou o tempo aqui, nós vamos ter que terminar. Eu te agradeço imensamente as suas considerações finais. E eu te agradeço por você também, por uma coincidência, você vir me entrevistar aqui. Porque eu não sei como eu consegui dar entrevista, porque eu sou muito chorão. Mas segurou hoje. Segurei, graças a Deus. O Jacaré, eu falei para ele, tirou o retrato. Eu, ele, a mulher. Vinha fazer homenagem na Câmara. O Jornalzinho já fizeram duas vezes para mim. Agora receba então a nossa homenagem da Rádio Difusora pela contribuição que o senhor deixou aqui para a nossa cidade, que o senhor deixa para a nossa cidade. Não só com o seu trabalho, com as suas histórias, com os seus filhos. Então, eu agradeço a todos os meus fregueses, como dizem, os que já foram, que tenham um bom lugar, e os que ainda são vivos, que me ajudou muito, dando preferência para mim trabalhar para eles. Trabalhei para capinador de rua até o alto grau. Um louvor. A Rádio Orofino também, por essa oportunidade. O senhor lembra de alguma coisa da Rádio Difusora, nesses tempos de idas e vindas? Eu lembro quando a rádio, nós tínhamos na Rua 13, tinha o alto-falante, acho que começamos por ali, né? Eu sei que dava oito horas, todo mundo que estava fazendo passeata ali, ia assistir a novela direito de nascer. Todo mundo gostava de dar novela. Você sempre gostou de ouvir rádio ou não? Toda a vida eu gostei de música, eu já cantei na Seresta. Minha filha, Sônia Maria Secom, todo ano meu aniversário faz surpresa para mim. Dois anos atrás, ela chegou aqui e falou, pai, vou fazer só um almocinho lá à noite, o senhor vai lá, tá isso e aquilo. Para mim foi a maior coisa que me aconteceu na minha vida. Ela tinha convidado meus amigos e eu não sabia de nada. Quando eu entrei, ela me chamou para ver o salão. Estava lá todos meus amigos, conseguiu levar a Seresta, que eu cantava também na Seresta. E aí foi a maior festa do mundo. Ficaram lá, amanheceram lá no salão.